Se aqui nos deparamos com algo inegável, é a necessidade urgente de uma profunda mudança em cada um de nós. Nós precisamos compreender o que é a vida realmente livre de toda essa contradição. Nossa vida está hoje, num momento, estabelecida em um movimento contraditório, a não ser que estejamos, como a grande maioria, completamente absorvida em seus diversos interesses externos, por realizações diversas, sem perceber que todo esse movimento dela, todo esse movimento desta grande maioria, é um movimento de fuga da sua dor existencial, dos problemas que tem, a não ser que estejamos exatamente assim como eles. Mas não conseguimos perceber aqui a importância de uma fala como essa. Não conseguimos perceber aqui essa urgente necessidade de uma profunda mudança, de uma profunda transformação em nós mesmos. É isso que estamos trabalhando com você, demonstrando que, se faz necessário, é algo premente, é algo urgente, é algo de uma grande importância. A verdade da revelação desses estados internos de contradição em que nós nos encontramos, que estão produzindo em nossas vidas todo tipo de confusão, de desordem e sofrimento. Então, nós precisamos dessa mudança, precisamos dessa transformação. Qual será o elemento que irá proporcionar isso para cada um de nós? Será que podemos confiar que alguém possa realizar isso em nosso lugar? Será que alguém realizando isso por nós, isso está resolvido? Aqui nós precisamos nos permitir estudar, investigar, aprofundar isso. Essa mudança, ela não vai vir de uma transformação política ou filosófica ou espiritualista. Ela não irá acontecer em razão de uma mudança externa, de modelo, de sociedade, de existência, de sociedade, de mundo. Essa verdadeira mudança irá ocorrer quando tomarmos ciência dessa necessidade, urgente e premente, urgente e premente, aqui. E é algo que parte de cada um de nós. Ela não vem do mundo. Ela não nasce da cultura, ela não nasce da sociedade. Ela nasce de dentro de cada um de nós. Quando você está atento a esse movimento que tem se tornado sua vida, percebe essa necessidade. Aqui estamos com você olhando para como isso se processa e a importância dessa aproximação. Esse seu modo de sentir a vida, de pensar sobre a vida, de se emocionar, de se relacionar, de ter esse contato com as experiências. esse seu modo de ter esse contato com você mesmo. Aquilo que se passa dentro de você. Suas internas respostas que surgem quando um determinado momento surge e com ele um desafio acontece. uma vez que você comece a se tornar ciente apenas um pouco dessa inadequação desse modelo que é o modelo de mero ajustamento a essa sociedade complicada, desordeira, problemática, carregada de medo, de confusão, de conflito. Uma vez que você começa a se tornar ciente disso, percebe sim essa necessidade. Vamos ver isso aqui com você. Primeiro, antes de tudo, como é que nós funcionamos? O que é o pensamento em você? Observe que os seus pensamentos não são os pensamentos que você quer ter. São pensamentos que surgem para você. Observe como nós funcionamos. Você não pode ter pensamentos que quer ter. Você só tem pensamentos que lhe acontecem que lhe acontecem de ter. É assim que a nossa mente funciona. Agora mesmo, por exemplo, você está muito bem e alguém lhe conta algo, lhe traz uma notícia. Nesse momento, um sentimento surge em razão da notícia. você não controla esses gatilhos externos, esses disparos externos, de situações que acontecem externamente, que terminam determinando estados internos em você. como, por exemplo, uma notícia. Uma notícia é boa, você se alegra. Uma notícia é ruim e você se entristece. Você ouve falar de alguém que fala mal de você, isso lhe entristece. Ou lhe aborrece. Ou lhe enraivece. e você vai em direção a essa solução desse problema. Veja, psicologicamente estamos sempre sendo orientados por um modelo, um padrão de comportamento que nós recebemos desta sociedade, dessa cultura, desse mundo. Essa forma de se comportar ela é centrada no eu, nesse mim, nesse ego. Assim, a pessoa que eu sou ela é um conjunto de crenças, opiniões, avaliações, julgamentos, conceitos, preconceitos e assim por diante. Esse é o elemento que eu sou. Notem que essa é a verdade daquilo que eu sou. Por que isso ocorre dessa forma? Por que estamos sempre sendo modelados pela cultura e respondendo ao mundo a partir desta modelagem que recebemos? isso porque estamos basicamente vivendo uma vida onde está presente um fundo de condicionamento mental, de condicionamento psíquico. É isso que dá à pessoa que eu sou essa condição de ser esse alguém que demonstra o ser, que aparenta o ser. Então, precisamos de uma mudança. O que é que nos falta? A verdade sobre nós mesmos. porque tudo isso que acabamos de colocar aqui está nessa periferia deste ser. Este ser que nós conhecemos é um centro que carrega uma periferia. Essa é a verdade sobre cada um de nós. nessa assim chamada vida, dentro desse contexto de psicológico condicionamento cultural, religioso, político, os antigos sábios já falavam da importância de nos conhecermos. A antiga frase homem conhece-te a ti mesmo é o conhecido de todos nós. Ao menos teoricamente como uma frase, como uma citação, todos nós já ouvimos essa expressão. Mas o que isso de verdade significa para cada um de nós? Absolutamente nada. Porque nós continuamos dentro desse modelo não percebemos a importância do autoconhecimento, desse estudo de nós mesmos. não percebemos o valor que isso representa para o fim desta continuidade, desse movimento, deste ser que reconhecemos em nós mesmos e que tem uma periferia de modelo de comportamento humanista. algo ecocêntrico. Romper com isso é a possibilidade de algo novo surgir, de algo novo estar presente. então o conhecimento da verdade sobre você lhe mostra algo além desse você que tem esse ser com base nesse centro que carrega uma periferia. Esse é o movimento do eu, é o movimento do ego, é o movimento da pessoa. Haverá uma nova qualidade de mente possível, de coração possível, de vida possível para cada um de nós? Uma vida livre, uma mente livre, um coração livre desse contexto de comportamento reativo que está sempre respondendo dentro do velho modelo de condicionamento psicológico que nós recebemos. é isso que estamos vendo aqui com você tendo uma resposta direta para a pergunta quem sou eu? Ramana Maharsha o sábio da montanha de Arunachala esse é um dos assuntos aqui principais nesse canal a beleza desse encontro com a observação dessas reações tomar ciência desse centro que é esse ser com sua periferia observar essas reações estudar a nós mesmos ficar ciente disso Ramana Maharsha chamava isso Atma Vichara descobrir o que é esta auto observação essa auto inquirição aquilo que torna possível a mudança é a presença dessa energia disponível que está presente em cada um de nós e que está sendo constantemente desperdiçada nesse antigo modelo de ser esse ser alguém com um centro essa vida do eu nesse movimento egocêntrico de busca de realizações externas e objetivos diversos do lado de fora um olhar direto para suas reações é ter uma aproximação do movimento desta psicológica condição onde este centro é o eu o ego com suas razões e motivos inclinações e fazeres que é esta periferia assim Atma Vichara de Ramana Mahars é a aproximação desse olhar e essa porta de transformação que se abre para algo novo surgir que é a presença da realidade divina que é a presença de Deus essa realidade divina esta presença de Deus é a natureza deste ser real não desse modelo de ser alguém nessa forma egocêntrica de se movimentar de se comportar então nós temos aqui uma grande revelação a revelação da natureza da felicidade do amor da liberdade da compaixão no contato direto com a verdade é a verdade em expressão esse é o fim para esse padrão de sofrimento humano para essa condição psicológica de identidade egóica veja como é importante isso aqui estamos diretamente e de forma muito clara dizendo para você que todo sofrimento humano é algo presente que segue que está lado a lado que acompanha como uma sombra esta psicológica condição de ignorância da verdade sobre quem nós somos por isso uma mudança profunda significativa se faz necessária para cada um de nós e essa mudança ocorre quando há uma transformação na própria estrutura psicofísica desse mecanismo desse organismo uma energia nova assume esse corpo e essa mente essa é a energia divina essa é a energia de Deus essa transformação é algo possível com o florescer de sua natureza essencial é por isso que aqui nós temos colocado para você qual é a verdade desse encontro com sua natureza divina a verdade com esse encontro é o florescimento desta energia é o assumir desta energia divina criando criando transformação profunda nesse corpo e nessa mente me refiro a esta energia da Kundalini a presença desta energia é a energia desta verdadeira consciência divina uma vez que esta realidade de Deus se revela uma energia nova está presente que é a energia da Kundalini que é esta energia desta consciência real a palavra Kundalini é sinônimo de consciência me refiro a esta verdadeira consciência a esta real consciência que é a consciência de Deus portanto esta mudança esta transformação é algo possível quando esta energia ela tem essa liberdade de realizar uma transformação dentro de cada um de nós uma mudança no próprio cérebro na própria estrutura cerebral então aqui se trata de uma mudança psicológica e também de uma mudança na própria estrutura na própria química deste cérebro deste mecanismo essa é a verdade sobre o real despertar da Kundalini o real despertar espiritual e é o que estamos trabalhando com você aqui nesses encontros uma vez que esta verdade se revele temos a verdade da não dualidade da não separação esta é a ciência de Deus é a ciência do seu ser assim assim você que está aqui conosco investigando isso estamos juntos nos finais de semana sábado e domingo trabalhando isso são encontros online nos finais de semana aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do whatsapp para se aproximar desses encontros online nos finais de semana temos os nossos encontros presenciais e também retiros se isso é algo que faz sentido para você fica aqui um convite já deixa o seu like se inscreve no canal e a gente se vê ok valeu pelo encontro e até a próxima as pessoas usam a expressão despertada com daline sem a menor ideia do que isso representa elas dizem porque leram nos livros elas dizem porque ouviram alguém falar elas dizem porque sentiram certas coisas no corpo mas elas elas dizem elas dizem elas dizem